Eu estou me sentindo um adorável Meu sonho se tornou realidade Se tornou realidade Achei o máximo Quase que eu chorei lá na porta Meu sonho se tornou realidade Que sonho é esse? É tão uma escola grande Cheio de cadeiras humanas na frente da loja É tão uma escola É tão uma escola É tão uma escola É tão uma escola grande E aí, o que você está sentindo nesse primeiro dia? Eu estou me sentindo Estou me sentindo um adorável Eu estou me sentindo Estou me sentindo um adorável Eu estou me sentindo um adorável Adorável Eu estou me sentindo um adorável Inscreva-se No nosso canal Inscreva-se Que legal! Timbo Fan